Música Ai ai família, salve salve, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Então deixa muito like, se inscreve no canal, bora maraconar, maratonar o canal que são mais de 1200, quase 1300 vídeos aí pra vocês verem E vocês não vão se arrepender, beleza? Hoje é um vlog raiz, mano, primeiramente agradecer, mano, a gente chegou ao vlog raiz de número 50 São 50 vlogs raízes, meu Deus, cara, nunca pensei que eu ia fazer uma série de vídeo tão longa, mano, quanto o vlog raiz Mas enfim, chegamos aos 50, mano, palmas aí Enfim, gente, agora é um papo mais sério, mano, um papo que eu ainda tô pensando o que eu faço, tá ligado? Não sei se vocês viram, mas semana passada, né, um canal grande de React que eu gosto muito, mano Que é o canal do Lex Clash Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, mano Do Lex Clash, meio que vai ser deletado do YouTube, tá ligado? Vou mandar aqui, ó Tá até aqui, ó, gente, ó, Lex Clash Tá 261 mil inscritos ele tinha, agora tá ali, o nome do canal é Novo canal na aba comunidade, mano, ele explicou Comunidade, né, Rafael O que que aconteceu Que ele tomou Tomou strike da Da Toei Enfim, tá tudo lá, mano, tá tudo lá Então E eu fazia React direto dele, mano Inclusive Eu tive que privar Eu fiquei com medo, né, mano, de tomar um strike Por causa de ter reagido aos vídeos deles E eu privei todos os vídeos do Lex que eu tinha, mano Porque eu não sei qual que ele tomou strike, tá ligado? Então, por precaução, eu fiz isso, mano Porque provavelmente ele tomou por direitos autorais Então se eu tô fazendo react, tá aparecendo ali no vídeo E daí posso me complicar E eu não quero perder meu canal, mano Pelo amor de Deus Mas, enfim O canal do Lex Novo tá na Vai tá na descrição aqui também Pra ver se eu ajudo ele, né, mano Sei lá, se uma pessoa se inscrever Já é alguma coisa, né Enfim, mano O canal do Canto do Liro também aconteceu isso E eu fiquei pensando, mano Tipo, sobre Continuar a fazer reacts Ou não Porque é uma coisa que Futuramente Pode ser que dê problema, mano Pode ser Não vou mentir Pode ser que dê problema Pode ser que alguém Dê algum strike Pode ser que alguém Reivindique Alguma coisa de um vídeo Então eu pensei Tô pensando ainda, seriamente Mas eu vou continuar fazendo react Calma aí, gente Calma aí que eu vou continuar fazendo react Mas Talvez não tanto quanto Com a frequência que eu estava fazendo, mano Também não de tudo, assim Vou começar a cuidar mais Porque Galera Eu com quase 19 mil inscritos Eu vi já me dá uma dor no peito De imaginar perder o meu canal Imagina o cara que tem 261 mil inscritos Perder o canal E era o Tecnicamente não Era o sustento dele, o canal, mano Ele, inclusive Precisa de uma força, mano Ele já tá em Canal novo Já tá com 41 mil inscritos Estão Link na descrição aqui Do Lex Mas, mano É uma coisa que eu fico pensando Que, tipo Pode dar ruim A qualquer momento, mano Não só pra mim Como pra outros Que fazem react Ou fazem rap geek aí E é complicado, mano É complicado Eu, sei lá, mano Eu não sei se eu crio um canal Só pra react Só, sei lá Pego e reposto Os negócios Sei lá, mano Não sei literalmente O que eu faço Tô pensando bastante Nesses dias Porque react Querendo ou não É uma coisa que O pessoal gosta muito Aqui no canal E dá muita visualização, mano Não vou mentir Dá um bagulho de Visualização Absurda Aqui, mano E é isso, mano Só pra dizer Que eu tô bem preocupado Com essa questão De react E pensando, mano Ah, mano Não sei Comenta aí, mano O que vocês acham Eu devo parar De fazer react Ou eu Continuo fazendo Sei lá Comenta Eu quero uma opinião Sincera aí De vocês E, sei lá, mano Tô pensando Eu literalmente Tô pensando, mano Que é uma coisa Que eu gosto de fazer E Deus sou luz É uma coisa Que eu acho legal Tipo Eu conheço Junto com vocês As músicas As coisas Eu reajo De geralmente A primeira vez Por isso que é react Eu assisto a primeira vez Nos vídeos Então minhas reações São verdadeiras E é isso, mano Não sei o que eu faço Eu tô Era pra ser um vídeo De comemoração 50 Vlogs raízes Mas eu tô aqui Chorando as pitangas Porque eu não sei Se eu paro de fazer react Ou não, mano É complicado, hein Enfim, gente Vamos agora Falar de coisa boa Vamos falar de TechPix A filmadora Não é brincadeira Mas Mano Voltando agora Para os 50 Vlogs raízes Eu nunca pensei Que eu ia fazer Uma série tão longa, mano Tá certo que não É uma série de vlogs Mas é uma série Deixa de ser uma série Eu botei hashtag, mano Se eu botei hashtag 1, 2, 3 Já tá nosso 50 É uma série Tem até playlist aqui, né, mano Cara, é uma evolução incrível Do vlog raiz Que a gente teve, mano Se vocês forem ver Tipo Eu fiquei Caralho, mano Meu Deus E o vlog raiz O melhor de tudo Porque ele não é toda semana Não é toda semana E não é tipo Todo dia Tem dias Tem semana que tem vlog Tem semana Outra semana que não tem Às vezes fica 3 semanas Sem ter um vlog raiz Então, cara Chegar aos 50 Parece que eu tô fazendo vlog raiz Há uns 2 anos já Meu Deus do céu Eu tenho que comprar Aqueles bagulhos pra Enfim Edição É... Tá caindo confete Mentira Não tem edição Vlog raiz Enfim, gente Então, muito obrigado A todo mundo Que assiste os vlogs raízes Porque É muito importante, mano Porque eu conto Eu peço opinião Eu conto os bagulhos Do canal Então Realmente Eu acho que é importante Que vocês assistam Tá ligado Pra me dar Pra escutar o que eu tenho pra falar Que é o momento No vlog raiz Eu acho que é o momento Eu abro o coração Que eu falo os negócios do canal Que eu peço opinião Igual eu tô fazendo agora Então Quem assiste E quem dá opinião Quem vê Sempre Obrigado de coração, mano Enfim Que venham muitos mais vlogs raízes Aí no canal E era isso Então deixa muito like Valeu Falou E fui Tchau Tchau